Uma salada super deliciosa, super diferente, que todo mundo vai adorar. Além de simples, gente, são ingredientes baratos e um gosto todo especial. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou usar repolho, o repolho roxo, repolho branco, cenoura picadinha. Então, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, aqui a gente já encontra, assim, nos pacotinhos, já todo cortadinho para facilitar a nossa vida. É uma receita que nós aqui nos Estados Unidos usamos muito e eu vou mostrar para vocês como que é prática e deliciosa. Vocês podem usar todos os ingredientes que vocês quiserem. Aqui eu optei pelo repolho, né? Vocês podem fazer só com ele branco ou só com ele roxinho. Eu gosto dessa combinação que já vem tudo, até a cenoura, tá? Vou usar também pimentão laranjado, pimentão amarelo, vermelho, tomates. E o segredo dessa salada, gente, vai ser na hora que a gente for temperar. Que não vai ser igual a gente tempera normal. O segredo todo dessa salada é no tempero, que você vai amar. Quanto mais colorida, mais bonita também fica. Mas antes, você que está chegando agora, meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino para vocês receitinhas práticas e gostosas, mas também mostro para vocês um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem curiosidade de saber, faça um tour pelo canal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Além disso, convido a você para participar de vários sorteios que acontecem aqui no canal para os meus inscritos. Quando completarmos 500 mil inscritos no canal, será sorteado 7 mil reais para 50 inscritos. 140 reais cada. E quando completarmos 1 milhão de inscritos, serão duas motos zero quilômetros para dois inscritos. Uma moto cada. Fora isso, tem o sexto, que acontece toda a última sexta-feira de cada mês. Uma chamada de vídeo. Eu ligo para você. E se você acertar as perguntinhas, cada pergunta, prêmio em dinheiro para você. E cada dia 30 de cada mês, numa live, às 8 horas da noite, são sorteados 100 dólares. 100 dólares para dois inscritos. 50 dólares cada. Então, assista os vídeos dos sorteios no gravado para você entender. Eu tenho certeza que você vai gostar. Venha participar, se inscreva, acesse o sininho. Que sempre quando eu postar alguma coisa nova, você vai ser notificado. E você vem dar a olhadinha e participar. Agora, vamos acrescentar todos os nossos ingredientes. Então, gente, quanto mais colorida fica essa salada, mais bonita ela fica. E mais gostosa também. Então, nós vamos misturar. Eu costumo falar que essa salada é a salada tropical, porque ela fica bem colorida. Agora, aqui os ingredientes já misturados, nós vamos para a parte toda especial da nossa salada. Que vai ser fazer o nosso molho. Não é um molho qualquer, gente. Nós vamos usar azeite de oliva. Eu estou usando, mais ou menos, uma meia, meio copo. Isso depende da quantidade que você vai fazer também. Vou usar suco de um limão. Você pode tanto usar o amarelo, como o verde, qualquer limão que você tenha em casa. Vou acrescentar umas duas colheres de mel. Gente, esse molho é que faz toda a diferença. Então, vamos misturar aqui. Vamos acrescentar nesse nosso molho também, mostarda. Essa, essa amarelinha. Também vamos misturar umas duas colheres de sopa. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. E uma, duas pitadas de sal. Então, o tempero aqui, o sal e a pimenta é a gosto. E vou acrescentar também aqui, folhas de hortelã picadinha. Tá vendo, gente? Uma salada tropical mesmo. Porque todos os sabores, bem refrescante. Feito isso, tá pronto o nosso molho, tá? Então, ao todo, olha, dá pra vocês verem. Deu um copo, 200 ml do molho. Então, isso varia muito a quantidade que vocês vão fazer. Agora, é só misturar. Gente, vocês vão ver que diferença vai dar esse sabor nessa salada. Fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu super recomendo pra vocês. Aqui em casa faz o maior sucesso. O Malido adora, aprova e recomenda. Então, se vocês querem fazer alguma coisa, assim, diferente, sair da rotina, aquele do vinagre e o azeite, façam esse molho nessa salada. E fica uma salada super linda também. Olha só. Então, a diferença nessa salada é o molho. Esse molho que eu ensinei pra vocês. Salada tropical. Essa eu tenho certeza que você vai gostar. Gostaram da dica? Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. E aí Amém.